Bem-vindos a todos a esta apresentação sobre tecnologia e inovação na área de medição metroferroviária. Meu nome é Matthew Carroll, sou formado em engenharia elétrica e sou representante no Brasil de Deutzer Technische Kohler. Em 2009, o autor e empresário Herman Simon publicou o livro Hidden Champions, em português As Campeãs Ocultas, Estratégias de Pequenas e Médias Empresas que Conquistaram o Mundo. Neste livro, Simon descreve as qualidades das melhores empresas pouco conhecidas no mundo, as quais ele chama as campeãs ocultas. Segundo sua definição, uma empresa deve atender a três critérios para ser considerada campeã oculta. Primeiro, deve estar em primeiro, segundo ou terceiro lugar no mercado global ou estar em primeiro lugar no continente da empresa, determinado pela participação de mercado. Dois, deve ter uma receita abaixo de 5 bilhões de dólares e três, deve ter um baixo nível de consciência pública. Por exemplo, a Embraer é uma campeã oculta brasileira no mercado global, na área de fabricação aeroespacial. Ela é líder em sua área, tem uma receita abaixo de 5 milhões de dólares e, comparado com as grandes empresas Boeing, Airbus, etc., ela é pouca conhecida no mundo. Ela é uma campeã oculta. Agora, quero lhes apresentar uma campeã oculta alemã na área de tecnologia de medição ferroviária, a Deutscher Technische Kohler. Deutscher Technische Kohler é uma empresa relativamente pequena da Alemanha que se especializa em serviços de medição ferroviária. A Deutscher fornece uma variedade de serviços de medição para sistemas de transporte, incluindo redes aéreas para trens, metrôs, bondes e trolleybuses. Nossas especialidades incluem medição de trilhos, geometria de trilhos e perfil de trilhos, além da medição da interação entre roda e trilho. Oferecemos medições de gabarito, investigações de pantógrafos para garantir a adequação às redes aéreas existentes e inspeções de qualidade de condução. Nossos serviços também incluem medição da temperatura no ponto de contato da tira de carbono com o fio aéreo, bem como drenagem e recuperação de corrente por tira de contato. Também podemos fornecer medições de nível de ruído e inspeções de terceiro trilho. Nossas medições são realizadas como inspeções regulares, mas também podemos configurar sistemas de medição para identificar a causa de um problema na rede do cliente. Além disso, oferecemos testes de aceitação para trilhos e redes aéreas recém-construídas para garantir que a nova infraestrutura atende às especificações. Em nossa empresa, produzimos nosso próprio hardware, incluindo, por exemplo, este escândalo a laser. Também contamos com um departamento que nos fornece software eficiente e fácil de usar para avaliar diagramas, mapas e perfis, como os fios aéreos e perfis de trilhos. Todos os dados são sincronizados com os vídeos gravados. Também fazemos o planejamento para montar nossos sistemas de medição embaixo, acima e dentro do material rodante do cliente. Nossa equipe de medição executa os serviços e após fornece um relatório de inspeção destacando os principais problemas na rede. Nos últimos 30 anos, já realizamos mais de mil serviços de medição em 24 países, desde a Austrália até a Turquia. Temos a maior fatia do mercado na Europa, já que somos uma empresa alemã. Também temos clientes como a Yara Trans, em Melbourne, na Austrália, que é a maior rede de bondes no mundo e realiza nossos serviços de sistema de medição a cada seis meses. A rede de bondes de Dresden contrata de dois a três serviços de medição conosco a cada ano. Temos um contrato regular com a quinta maior rede de bondes no mundo, o tramway de Berlim e o metro de Berlim, onde realizamos uma campanha de medição para eles a cada ano. Também fornecemos serviços de medição anualmente para o tramway e metro de Paris, o tramway de Londres, o tramway de Roterdam e muitos outros. Sempre que possível, instalamos nossos sistemas de medição no material rodante normal do cliente, como esses trens, bondes e metrôs, para ver todas as condições sobre carga normal. Eu sou Frederik Deutzer, o general manager de Deutzer Tecnische Kohle em Brandenburg. A companhia produzir sistemas de medição e oferece serviços para tramways, metros, railways e trollebuses em todo o mundo. Em nosso próprio oficina, nós produzimos software, hardware, carregamos serviços de medição e produzimos reportes. Muito bom! Quando realizamos uma pesquisa de medição, primeiro passamos cerca de seis semanas preparando nossos sistemas de medição para atender às condições do cliente. Enviamos o equipamento para o local de medição por meio de um transportador. Então, nossa equipe de medição chega para instalar os sistemas. O serviço de medição é geralmente realizado à noite. Após as medições serem realizadas, desmontamos o sistema de medição e retornamos para a empresa. No entanto, deixamos o software de gerenciamento e os dados com o nosso cliente. Quando retornamos à empresa, nossa equipe de relatórios começa a produzir o relatório que será entregue dentro de seis a doze semanas após a pesquisa. Também fornecemos treinamento de software para permitir que nossos clientes trabalhem com o software e identifiquem problemas em sua rede. Agora vamos falar sobre a nossa medição do fio de contato. Nosso sistema de medição, FDS-4, é o primeiro sistema de medição no mundo que mede o perfil do fio de contato a partir de um pantógrafo normal enquanto ele percorre a rede. Anteriormente, nossa empresa Deutzer realizava medições de espessura do fio de contato pela lateral. Mas, em determinado momento, descobrimos que os fios de contato às vezes torcem. Isso nos fez pensar no que acontece nesses casos. Com o nosso sistema de medição, FDS-4, que é instalado em um pantógrafo normal, temos vários scanners. Com o nosso sistema de medição, FDS-4, que é instalado em um pantógrafo normal, temos vários scanners a laser que nos mostram o perfil do fio de contato, como na imagem abaixo à direita, onde vemos o perfil completo do fio de contato e podemos ver quantos milímetros quadrados do fio estão gastados, qual é o deslocamento lateral do fio de contato, o zigue-zague, qual é a altura do fio de contato e qual é o tamanho dos solavancos entre o fio de contato e a tira de carbono conforme percorremos a rede. Atualmente, mais de 50 clientes realizam regularmente medições de linha aérea utilizando o nosso sistema FDS-4. Este sistema de medição nos fornece o perfil completo do fio de contato a cada 2 centímetros ao longo da rede, a uma velocidade de condução de 25 quilômetros por hora. Poderíamos dirigir mais rápido, mas isso aumentaria a distância entre os perfis de medição. Então, neste exemplo, você vê que há um fio de contato que originalmente possuía uma seção transversal de 162,1 milímetros quadrados. Ele está desgastado em 59,7 milímetros quadrados. Portanto, a porcentagem de desgaste é suficiente para que ele seja substituído. Neste caso, se medíssemos a espessura pela lateral, teríamos calculado o desgaste em 20,5 milímetros quadrados em vez dos 59,7 milímetros quadrados reais, já que o sistema de medição não pode detectar que o fio já esteve em contato com uma superfície de contato diferente no passado. Se você olhar para a parte inferior, verá o que acontece se medirmos o contato deslizante, que é ainda mais fácil de fazer, mas produz um resultado ainda mais impreciso do que a medição da espessura. Neste segundo caso, você calcularia o desgaste como sendo de 0,7 milímetros quadrados, em vez dos 59,7 milímetros quadrados de desgaste. Portanto, você tem uma medição incorreta que subestima o desgaste em 98%, simplesmente porque está usando um princípio de medição errado. Como a estabilidade do fio depende de newtons por milímetro quadrado, é importante conhecer a seção transversal. É necessário medir os milímetros quadrados e não os milímetros de espessura ou de superfície de contato. Aqui vemos outro fio de contato que foi desgastado em diferentes lados. Se você olhar para a sobreposição do perfil abaixo à esquerda, verá que toda a área vermelha seria a falha de medição ao usar a medição de espessura. Tudo em vermelho no perfil inferior esquerdo é o que é calculado erroneamente a partir da medição da espessura, mas que na verdade está faltando. E se você medir a superfície de contato por baixo, terá tudo em vermelho ao redor do perfil na parte inferior direita, essa falha de medição é ainda pior. Portanto, a única coisa certa a fazer é medir a verdadeira seção transversal do fio de contato. Neste exemplo, podemos ver o que acontece se o fio de contato estiver inclinado em 46 graus. Trata-se de um fio de contato de 100 a C. E você pode ver que todas as linhas vermelhas têm a mesma superfície de contato. Portanto, se você medir a superfície de contato neste exemplo, não terá diferença no valor em todo o desgaste na metade inferior do perfil. Também encontramos outros fios de contato torcidos. O pior caso que encontramos até agora foi uma medição em que tínhamos uma rede de 60 quilômetros com 178 torções completas. 178 torções completas de 360 graus do fio de contato ao longo da rede. Nosso sistema de medição é aprovado em sistemas de corrente contínua de 750 volts, sistemas de corrente contínua de 1,5 quilovolts, sistemas de corrente contínua de 3 quilovolts e sistemas de rede aérea de corrente alternada de 25 quilovolts. Todos os equipamentos e nosso pantógrafo estão na tensão da rede aérea. Os únicos cabos que saem do pantógrafo são cabos de fibra ótica e mangueiras de ar. Todo o equipamento de medição do pantógrafo é alimentado por bateria. Temos câmeras e faróis para ver a interação do pantógrafo com a rede aérea e todos os controladores na tensão da rede aérea mudam os sinais para sinal óptico para os cabos de fibra ótica que, então, entram no veículo sem condutividade. No próprio pantógrafo, temos acelerômetros para medir os solavancos entre o pantógrafo e o fio de contato. Temos um sensor de deslocamento linear ou uma trena a laser digital para medir a altura do pantógrafo e, a partir da altura do pantógrafo, assumimos que essa é a altura do fio de contato sobre o pantógrafo em elevação. Temos o deslocamento lateral do fio de contato em relação à tira de contato, com sensoras adicionais de deslocamento linear entre a carroceria do vagão e o truque. Também podemos calcular o deslocamento estático e a altura estática do fio de contato e vemos em todos os lugares o perfil do fio de contato enquanto dirigimos pela rede. Neste exemplo, temos um vídeo de um pantógrafo percorrendo a rede. Neste caso, há uma velocidade de cerca de 50 km por hora na rede de bondes de Berlim. Dentro do veículo, em tempo real, podemos ver o perfil do fio enquanto ele se desloca da esquerda para a direita na tela. Podemos ver qual é o perfil do fio de contato em cada posição. Ao lado disso, temos um computador onde vemos todos os sistemas de satélites para nosso posicionamento, GPS, GLONASS, OMNISTAR e satélites de correção. Uma unidade de medição inercial nos fornece o posicionamento em áreas de túnel. Vemos a altura, os solavancos, a quilometragem e a velocidade. Temos câmaras de visão noturna e faróis infravermelhos. E já vemos os dados brutos para o zig-zag, a seção transversal, o ângulo de torção e a espessura do fio de contato. Durante esta medição, obtemos dados sobre vários parâmetros, como a altura do fio de contato, o zig-zag, a seção transversal em milímetros quadrados, a espessura, o ângulo de torção e os solavancos entre o fio de contato e a tira de contato. Neste exemplo em particular, é possível observar uma quantidade significativa de ruído nos solavancos de um fio de contato, como visto no diagrama de zig-zag que termina naquela posição. O outro fio de contato, que começa além desta posição, não faz contato. Isso sugere que a superfície de contato do fio já está danificada e há microarco elétrico entre o fio de contato e a tira de contato, o que pode causar danos adicionais a ambos. Também medimos a velocidade de condução, a distância percorrida e os dados de posicionamento com coordenadas. Nosso sistema de medição também funciona em sistemas de cabo duplo, permitindo que observemos os perfis de ambos os cabos simultaneamente. Você também pode visualizar todas essas informações com o nosso DTK Explorer. Você terá acesso a todos os diagramas, vídeos, posicionamento no mapa e perfis em visualizações 2D e 3D. Durante a medição, também podemos observar elementos de construção, como este isolador de seção. Neste exemplo, podemos ver que o corredor do lado direito do isolador de seção está desgastado, enquanto o do lado esquerdo está intacto. Como resultado, o isolador de seção não está nivelado e o lado direito tem mais contato do que o lado esquerdo. Podemos ver os perfis, localizar a localização no mapa e um vídeo do pantógrafo passando pelo isolador de seção. No diagrama da segunda linha, também podemos notar um grave solavanco nesta seção. Conforme dirigimos, encontramos vários elementos de construção, como cruzamentos. Neste ponto específico, duas ruas se cruzam e também há duas linhas de bonde que se cruzam. A passagem de rede aérea é composta por fios de contato, conforme mostrado nesta imagem de uma seção de 4 metros de comprimento. Nesta medição, coletamos dados de 172 mil pontos, enquanto dirigíamos a uma velocidade de 25 quilômetros por hora. Esta medição também gera o modelo 3D do cruzamento em nosso software. O modelo mostra todos os seis fios de contato lado a lado e podemos visualizar o perfil individual de cada fio. Durante a medição, também podemos observar elementos de construção, como isoladores de seção. Nesta seção de 4 metros de comprimento, coletamos dados em quase 130 mil pontos. Podemos ver estes pontos juntos em uma visualização 3D e avaliar os perfis em 2D. Esta medição nos permite detectar fios de contato desgastados, como neste exemplo em que o fio de contato desgastou 5,5 milímetros. Durante a medição, também podemos identificar os fios de contato que estão criticamente desgastados, como destacado aqui. Na maioria dos casos, os fios devem ser substituídos quando estão com 30% de desgaste. Aqui, nem acho que sobrou 30%. Nosso cliente encontrou este fio e nos enviou a foto e uma carta de recomendação. Você pode sobrepor esta foto com o nosso perfil medido para ver a precisão do nosso sistema. O perfil de um novo fio é mostrado em verde, enquanto a linha preta representa nosso perfil medido, que se alinha perfeitamente com a foto ao fundo. O mesmo se aplica aos sistemas de fios de contato duplo. Podemos encontrar posições em que um dos fios de contato está desgastado, enquanto o outro fio está completamente novo. Mais adiante, podemos descobrir uma posição em que outro fio de contato mostra desgaste, e o fio que estava desgastado anteriormente está em boas condições em outro ponto. Assim, você sabe onde deve substituir o fio. Durante a medição, também podem ocorrer situações como essa encontrada em um teste de aceitação. Na área verde, há um fio de contato que termina. Este é o fio de contato que vemos na parte inferior direita dos perfis na parte inferior. Este fio não está torcido. Mas na parte superior direita do diagrama, em vermelho, você vê o fio de contato cujo perfil é mostrado aqui, à esquerda, nos perfis, que está sempre torcida em um ângulo. Agora que o primeiro fio acabou, o zoom automático nos aproxima do outro fio de contato, e você verá como ele está inclinado a vários graus. Ele se torce para a direita e depois para a esquerda. Entre cada ponto de dados nos perfis, há um comprimento de via de 2 centímetros. E isso foi medido na velocidade normal de condução de 25 quilômetros por hora. Você pode ver como ele está se torcendo da esquerda para a direita e de volta para a esquerda. Então, a qualidade deste fio não é tão boa quanto o anterior. Com o nosso software, DTK Explorer, você tem a capacidade de visualizar perfis da rede aérea e da via, bem como diagramas, visualizações de mapas, vídeos e outras informações, tudo na sua tela. Você pode personalizar seus parâmetros para se concentrar em qualquer área específica de sua rede, um tipo partícula de desgaste, uma variedade de tamanhos de desgaste e locais onde pode ser necessário substituir seções do fio de contato em um futuro próximo. Agora vamos falar sobre a medição da via. Sobre os truques, você pode visualizar todos os nossos sistemas de medição instalados. Aqui estão as unidades de laser e o sensor de radar de refeito Doppler, que nos fornece um sinal de velocidade e a medição ao longo da via. Também temos câmeras de vídeo para observar como as rodas e os truques percorrem a via. Além disso, temos uma unidade de medição inercial montada no truque para avaliar a geometria da via sob carga e superelevação, incluindo a torção da via, oscilação lateral, solavancos em todas as direções, raio da curva e raio da curva vertical. Aqui você pode ver que temos uma configuração otimizada para trilhos Vignoli, onde instalamos nossas unidades de laser na parte interna a 45 graus, permitindo-nos visualizar o boleto do trilho e a parte do trilho que não está em contato. Além disso, acelerômetros nos informam onde os maiores solavancos ocorrem na rede ferroviária. Dentro do trem, você também pode ver todos os perfis e diagramas enquanto estão sendo gravados. A partir de nossas barreduras, podemos dizer quanto o perfil do trilho já está desgastado e vemos os pontos que são automaticamente enviados para o perfil do trilho. O ponto mais alto do trilho, o ponto mais baixo no boleto do trilho, o ponto de medição da bitola da via, que neste caso está 14 milímetros abaixo do ponto mais alto do trilho. Você pode visualizar o perfil em 3D, neste caso é um trilho bilabial do tipo VLT, mas também é possível visualizar o perfil 3D de um trilho Vignoli. Neste vídeo aqui, você vê o perfil completo, que pode ser inclinado e girado. Você pode ver a condição do perfil em toda a sua ferrovia. Com os nossos scanners a laser de última geração, podemos ver aqui também os perfis do AMVS, incluindo os jacarés e as agulhas. Assim, você pode ver como as condições dos AMVS estão mudando ao longo do tempo. Aqui, temos um exemplo que encontramos de uma rede ferroviária Vignoli, onde a bitola expandiu 45 milímetros. E quando você olha para a interação roda-trilho, no lado direito aqui, você vê que o boleto do trilho é completamente visível para a nossa câmera. A fixação dos trilhos está afrouxa e o trilho está se inclinando para fora. Esta bitola está em condições críticas de segurança. Este vídeo mostra uma bitola extremamente larga que descobrimos. Ao examinar o vídeo à direita, é possível observar que a roda não se mantém no boleto. Por outro lado, no vídeo à esquerda, é possível ver que o flange da roda já penetrou o perfil do trilho e desgastou o lateral do boleto. Este é um exemplo de um teste de aceitação de via. Os motoristas de bonde, nesta via recém-construída, estavam expressando preocupações de que pudessem descarrilhar. Vários testes com carrinhos empurrados a mão já haviam sido realizados, mas eles não identificaram nenhuma falha. Os trilhos estavam zerados, a bitola da via estava boa e tudo parecia bom. No entanto, realizamos medições sob carga e encontramos pontos onde a bitola da via estava fora da tolerância e os perfis dos trilhos em ambos os lados estavam inclinados para o exterior. Nosso representante foi com o cliente às seções identificadas, onde removeram a grama ao redor da pista e viram que as fixações nas placas de concreto estavam quebradas. Os trilhos só inclinavam para fora, sob carga. A falha foi que o subcontratado que construiu a via estava sob alta pressão de custo. Escolheu a opção mais barata para economizar dinheiro e construiu a câmara de concreto muito pequena, esperando que ninguém notasse, já que estava sob a grama. Como resultado, a via teve que ser reconstruída. Nós medimos a bitola da via, a largura e profundidade da gola de trilho bilabiado, tipo VLT, medimos o perfil do trilho, o raio da curva e o grau de curvatura, a torção da pista, as acelerações em todas as três dimensões, o ângulo de curso e o hunting do truque. Nós temos um software gratuito aqui no canto superior esquerdo e um software de licença vitalícia aqui no canto inferior direito, chamado DTK Explorer, que permite visualizar todos os dados de maneira amigável. Isso inclui diagramas, vídeos e perfis, todos sincronizados. Além disso, o Explorer fornece uma visualização em mapa e avaliações codificadas por cores, com base na condição do ativo. Neste exemplo, vemos todos os dados de medição da geometria da via, como a super-revelação, o hunting dos truques, o gradiente da via, o grau de curvatura da via nos sentidos horizontal e vertical. medimos a torção da via, a velocidade de condução, as acelerações em todos os três eixos, X, Y e Z, ou seja, a direção de condução, a direção lateral e a direção vertical, e a rampa, ou transição de super-elevação e a distância. Para finalizar, vamos falar mais sobre o DTK Explorer. A vantagem do uso do DTK Explorer é que você tem acesso a um software que exibe todos os dados de medição da via, da rede aérea, do terceiro trilho, do gabarito, nível de ruído, conforto de condução, acelerações, etc., em um único sistema. Você pode ver como esses fatores influenciam uns aos outros durante toda a campanha de medição. Além disso, você pode comparar diferentes campanhas de medição para determinar onde ocorreram as maiores mudanças na rede e se o seu sistema está melhorando ou piorando. Podemos usar o mapa para identificar as localizações onde algo precisa ser substituído em breve, facilitando o seu planejamento. Nós temos a capacidade de medir e determinar o índice de qualidade dos seus ativos, o que permite rastrear se a qualidade do seu sistema está melhorando ou piorando ao longo do tempo. Como exemplo, podemos observar as medições de trilhos do bonde de Dusseldorf de 2018 e 2020. Ao comparar as duas medições, podemos ver como a qualidade mudou ao longo do tempo. Por exemplo, na curva do topo, podemos ver que mudou de vermelho para laranja, indicando uma melhoria. No entanto, pode haver outras áreas onde o sistema piorou ao longo do tempo, representado por uma mudança de verde para amarelo. Aqui está uma seleção de cartas de referência de nossos clientes expressando sua satisfação com nossos serviços de medição. Muito obrigado pela sua atenção em nome da Deutsche Technische Kohlner. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo com qualquer pergunta. Obrigado. 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 Obrigado.